Bom gente, é isso aí, trazendo um novo vídeo e sim, uma nova saga pro canal, que é Resident Evil 4. E sim, pra quem não sabe, eu já trouxe Resident Evil aqui no canal antes, já trouxe Resident Evil 2, 3 remake também, o 2 também foi o remake, o Resident Evil 1 remake, eu já trouxe aqui Resident Evil pro canal, então não é algo novo, quer dizer, algo novo pra quem chegou agora no canal, quem é de muito antigamente sabe que eu já trouxe, e como eu falei, uma vez eu disse na live do Sabadão lá, que eu queria maneirar um pouco o conteúdo aqui do canal, por exemplo, trazer coisas novas, não abandonar a FNAF, obviamente eu não vou abandonar a FNAF, mas eu queria trazer algo novo, sabe, só fugir da mesmice, digamos assim, até porque eu acho que o canal precisa um pouco, de verdade, eu acho que ele precisa um pouco, então, deem o seu feedback, se vocês realmente quiserem, dá o feedback, comenta, dá o like, o like é muito importante, gente, vocês verem, compartilhar é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando ou não, então vamos lá, e lembrando, eu tô postando vídeo com frequência, eu sempre posto vídeo com frequência, tem pessoa que pergunta, ah, uau, você tá postando com frequência, eu sempre postei, gente, é só você, olha, o dia fixo mesmo que tem vídeo é segunda, quarta e sexta, e sábado que tem a live, então, vamos lá, então, Resident Evil 4, vamos lá, o jogo foi lançado em 2005, mas até hoje é um ótimo jogo, sério, isso é muito raro de acontecer, mas até hoje é um ótimo jogo, então vamos aqui no profissional, está legendado em espanhol, selecionar o contrário, não, vai no normal, está legendado em espanhol, por quê? 1998, eu também não entendi o porquê, eu nunca vou esquecer, foi o ano em que esses mortos grislios ocorreram nos Mães Arclay, logo depois, a notícia foi para o mundo todo, revelando que foi a culpa de um experimento víral secreto conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. O virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With a whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella, soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Ai Nelson. 6 years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family. Oh no, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the President's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy America. Look, it's a direct order from the Chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the President's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people who would have thought that my first job would have been a rescue mission. It's freezing. So cold all of us, aren't. It must be my imagination. Sorry it took so long. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. And we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the President. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. And here I'm going to play video of this game. And here I'm going to play video of this game. And here I'm going to play video of this game. And here I'm going to play video of this game. I have a big emotional feeling. Because, like, really? Five Nights at Freddy's me gave me motivation to create a channel? Five Nights at Freddy's. Mas foi Resident Evil 4 que me fez ter a ideia de criar um canal, praticamente. Então vamos lá aqui. Eita, nós. Então, como tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, minha mira deve estar, ó. Supimpa, só que não. Ok. O dinheiro desse jogo é pesetas, e como eu falei, não tem legenda em português a versão de Xbox One, que eu achei muita sacanagem, e nem a versão de PS5 também, eu acho, se não me engano, não tem, que é sacanagem, mas, enfim, falar. Olhe sua make-up ou algo? E ok, esse jogo teve a versão remasterizada e tudo, mas... Não é assim, cabrinho. Ah, não, não dá, dá sim. E eu ainda coloquei no profissional, né, putz, sigila. Você entrei na mira e coloquei no profissional, eu sou um gênio. Mas como eu disse, esse aqui foi praticamente o jogo que me levou a entrar no mundo de terror dos jogos, digamos assim. Ah, excuse-me, senhor. Ah, acho que falaram que nessa primeira cutscene não tem legenda, acho, algo assim. Ele falou, licença, senhor. Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nessa fotografia. Que caralho estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón! Desculpa por ter me preocupado. Desculpa. Eu disse, desculpa! Vem. Tá, dá pra você passar essa primeira parte do jogo inteiro na faca, mas como eu sou muito desastrado, sem noção nenhuma de coordenação motora, eu vou ter que usar a pistola. Desculpa! 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 Saia de lá e saia para a vila. Pegue as medidas necessárias para salvar o assunto. Entendido. Falei que a coordenação motora não estava em dia. Falei. 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 Enfim, deixa eu já usar logo aqui o spray. Saudades quando eu passava essa parte aqui sem tomar dano. Houve uma época em que isso acontecia. Houve. Em que eu não jogava no controle. Putz, grila, cara. Então, peraí. A primeira vez que eu joguei esse jogo eu estava no Nintendo Wii. No Nintendo Wii. Ou seja, eu mirava. Assim. Mirava mesmo com o movimento da mão. Então era muito mais fácil. Aqui no controle não. A mira é muito travada. Aqui, olha. Olha o tanto que eu mexo no analógico e o pouco que mexe. Não dá. É ridículo. Não. 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 É tipo assim. A sensação é. Imagina que você jogou o jogo de tiro a sua vida inteira no computador. E do nada você tem que jogar no controle. É a mesma situação. É a mesma sensação. É a mesma sensação. É horrível. Ok. Peraí. Já usar logo essa erva de uma vez. E aqui para quem não sabe. É aqui que salva o jogo. Pois é. Nem todo jogo tem salvamento automático. Esse aqui tem que usar a máquina de escrever. Salvar aqui em cima. Então, ok. Vamos lá. Primeiro acho que é aquele porco dali. Pocaria. Primeiro fica tremendo também. Granada. Ah! Aqui. É a diferença entre as pessoas e os monstros. Se você não salvou esse cachorro. Você é um monstro. Desculpa. Desculpa, cara. Vai. Então, para quem não sabe. Esse cachorro. Ele faz referência a um outro jogo da mesma empresa. Que é a Capcom, no caso. Que fez a empresa. Fez a empresa, não. A empresa desse jogo é a Capcom, no caso. É que o nome do jogo é Houts and Ground. É um jogo bem desconhecido até. Ele também é de terror. Ele é mais terror psicológico mesmo. E pouca gente conhece. Mas até onde eu vejo, quem jogou gostou bastante como jogo de terror. Então... Vem para cá, para cá, para cá. Isso! Então, estão vendo que tem essas bombas aqui? Então, é bomba de aproximação. Se você chegar ali perto, explode. Perto, não. Você tem que postar no fio. No caso, é bomba de fio. Entra aqui primeiro. E já avisando. Se eu não jogo de 2005, vai ter umas galhofas. Vai ter umas piadas assim. Olha, meu Deus. Acho que a piada é meio tiozão. Sabe? Então... Já fica o aviso. É. É. Talvez. Eu acho, né? Caraca. Eu odeio quando isso acontece, cara. Quando passa direto, eu odeio quando isso acontece. Tá bom. Passo aqui. Como eu disse, cara. Você pode passar essa parte... Essa parte inicial aqui inteira só na faca. Se você tiver coordenação... Coordenação motora. Eu tenho. Nem um pouco. Então... Tive que passar na pistola. Mesmo na pistola eu tomei dano pra caraca. Que eu não deveria ter tomado. Eu nunca tomei um dano assim. Estou de veras decepcionado comigo mesmo. Mas em resumo. A gente só precisa resgatar a filha do Presidente. Que era pra ser fácil. Leon, como você está se sentindo? Bada pergunta, Hunnigan. Desculpa de ouvir isso. Estou enviando um manual de jogo. Espero que você encontre isso útil. Eu vou dar uma olhada, obrigado. Essa é a lógica desse jogo. Vocês teriam noção. Tipo, depois de aparecer uns... Dez inimigos. Ele te manda um manual ensinando a jogar. É genial, né? Simplesmente perfeito. Ah! Pra quem não entendeu. O inventário do jogo é uma maleta. Deixa eu mostrar logo isso aqui. E existe a tradição que é. Você precisa arrumar sua maleta no Resident Evil 4. Essa é a tradição. Então já deu arrumada. Olhar. É. Um dos companheiros ali que estava com a gente já se deu mal. Se não me engano, o melhor caminho é por aqui, ó. Por trás. Vou tentar passar correndo aqui. Vai vir pra cá. É, e ninguém escuta. É, eu pulei pela janela e ninguém escutou. Sim. Foi exatamente isso que aconteceu, gente. Eu não amei. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Agora sim virou a gente. Que leves para a janela! Rede para a janela! E joga! Ai! Ti, já sabia! Cara, ela chegou rápido até, ela não chegava assim. Deu ruim. Não! Consegui! Deu ruim, pera aí. Aqui eu vou ter que usar granado que eu não queria, mas é a vida. Ok. Peguei rubia. Tá, agora a gente vai apertar outro cara da Serra Elétrica. Para quem não sabe, esse maluco da motosserra é praticamente um ícone desse jogo. E olha que olhando no geral ele... Tá, ele aparece tanto assim, aparece muito assim. Não, 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 não. Vai por detrás. Por que essas pessoas? O que eles estão planejando? 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 Eu sei que funciona, mas... É preciso uma habilidade extrema para fazer. Que é lançar uma granada para uma janela. Eu vou ter uma granada para uma janela. E aqui está a clássica escopeta. E aqui está a clássica escopeta. A coleção escopeta. Não! Joga eles aqui. Vem para cá. Aí fica aqui. Aqui é um local que eu gosto de ficar bastante aqui. Aqui é que como só tem um local para eles girem. Geralmente é mais fácil de acertar o tiro. Eita! Não! Não! Não adianta essa erva! O que eles estão aqui? Eu vou ser um local para você. Eu vou ser um local para você. É um local para você? Carrega. Você pode estar na conta. Cara pessoal, não! Vou ter nenhum local para você. Não! Cara pessoal, não! Eu não quero! Consegui, não sei como, mas... Não, ok, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tipo, o cara me pegar mesmo estando decapitado é normal, mas não nessa parte do jogo. Pega aqui, vem aqui... Ai! Você gosta de me, Brasil. Eu já fui melhor, definitivamente já fui melhor e to muito é preciso jogar esse jogo. Que ta no profissional também, ta no professional, putz, gila. Ah, é, ao contrário dos inimigos ele não apodrece não. Ah, foi já, já foi já. Ah, a campana. É hora de rezar. Temos que irnos. Lord Sutler. Onde está todo mundo indo? Bingo? É, pois é, isso só foi a introdução do jogo. É. Uhum, só foi a introdução do jogo. Ah, jura. Ok, então vamos lá. Tem uns itens espalhados aqui pela vila, que é melhor pegar todos, que isso vai ajudar demais. Eu fico imaginando a situação, por exemplo, do cara, que ele jogou isso aqui a primeira vez e ele passou da vila e ele ficou cansado e falou, não, vou sair agora para respirar. E esqueceu que o jogo só salva na máquina de escrever, ou seja, se você sair do jogo aqui agora, seu save vai perder e você vai ter que fazer tudo de novo na vila. Cara, de verdade, jogar isso aqui no controle para mim é uma negação, não dá, não consigo. Pior que eu acho que nem tem como conectar o mouse teclado. Aqui também é um bom ponto para você ficar, para ficar tirando os inimigos. Dinheiro... Parece que está manchado com o sangue de alguém. Cara, tipo, o que eu gosto do Resident Evil 4 é que ele tem uma mini história por trás, sem ser o que está acontecendo em jogo. Por exemplo, o jogo explica a história certinho, não é um Five Nights da Vila que esconde a história, não. É de boas. Ele conta a história certinha. Só que tem uns negócios que ficam mais entre as sombras, assim. Que ele também conta, só que... Se fosse mostrado ficaria muito mais pesado o jogo. Ok, deixa eu... Deixa eu terminar as coisas aqui. Para quem não sabe, essas ervas aqui são o que cura a gente, caso eu não tenha visto ainda. Erva verde. Planta curativa que... Regenera parcialmente a vida. Aí tem essa aqui. Que é a junção da erva verde, vermelha e amarela. A vermelha, ela é uma erva que potencializa as outras. Por exemplo, se você usar a erva verde para vermelha, ela recupera a vida inteira. Se você só usar a verde, ela recupera só um pouco de vida. Agora, se você usar a amarela, a vermelha e a verde, você recupera a vida e ainda aumenta a sua vida. Por exemplo, se eu tiver agora no vermelho, é melhor usar essa para aumentar a minha vida. Vocês vão vendo ao longo da gameplay. E não dá para usar a planta amarela sozinha nem a vermelha. Tem que combinar mesmo. Granada, granada, flecha. Tá, as galinhas aqui, elas podem colocar ovos. Só que não estou vendo, então estou lascado. Vou ter que me virar na vida. Se bem que sempre foi difícil elas colocarem ovos. Né, nada. Tá, acho que a gente já deu a volta na vila já, então... Já dá para seguir no caminho mesmo. E lembrando, a nossa missão é só resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. Só isso, algo tranquilo, suave, sabe? Nem dá problema. Não dá problema. Ordem de alerta. Recentemente nos foi... Então, recentemente nos é informado de que um agente do governo americano chegou à vila para investigar. Não perm... Não permita que ele entre em contato com o prisioneiro. Para que isso não aconteça, temos o prisioneiro preso na casa. Na ala da granja, acho que é isso. Não lembro. Se levará a um sítio... Ah, sim. Ele estava na área da granja, mas vai ser levado para um local mais seguro. No vale. E permanecerá ali até uma nova ordem. Entretanto, impeçam o agente americano. Ignoramos como o governo americano podia descobrir a vila. Mas estamos investigando. Caso eles não sabiam, né? Seja como for. Não creio que... Um intruso em um momento tão crucial... Se trate de uma coincidência. Perceba a presença de uma terceira parte distinta do governo americano. Presa aqui. Companheiros, permaneço em alerta. Vitores Mendes. Ok. Então, em resumo, tem... Como é que é? Além de mim, tem outro prisioneiro. Além do meu personagem, tem outro prisioneiro, né? E tem um terceiro também. Tem uma terceira pessoa envolvida aqui. Então... Vai ser bem mais pra frente. Muito bem. Salvar aqui o jogo. Ah! Muito obrigado. Não tem nada. Ok. Então vou salvar o jogo aqui. Salvar separado. Espera que eu salva. Mas então, gente. Terminei aqui. Vou terminar o primeiro episódio. Sério. Brigadão pra quem pôde assistir, né? Então me digam aí nos comentários, cara. Vocês querem que eu continue Resident Evil 4? Querem que eu continue mesmo? Vão assistir a série bonitinho? Digam aí. Porque eu só vou continuar ou parar por causa de vocês. Então... Nos vemos no próximo vídeo, então. Espero realmente que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Dá o like, compartilha e comenta. E se inscreve que isso vai ajudar demais. Mas então... Até o próximo vídeo, então. E... Falou! Tchau, tchau.